Olá, eu sou o William, mais conhecido como o professor William Dornela, e hoje você vai conhecer a minha história. Meu pai tinha o ensino médio completo e minha mãe incompleto, e os dois se juntavam e mudavam muito de área. Eles já tentaram dar certo com autopeças, com mecânica, já tentaram dar certo com sacolão, já tentaram dar certo em lanchonete, que foi a tentativa de maior sucesso deles. Eu e minha irmã, a gente acompanhava os meus pais em tudo. Quando meus pais tinham sacolão, eles tinham que acordar 3 horas da manhã pra ir comprar o que ia ser vendido no sacolão. E aí quando dava 6, 7 horas da manhã, meus pais já deixavam a gente na escola, então aí a gente estudava. E quando terminava o nosso turno da escola, a gente ia pro sacolão, porque a gente não tinha onde ficar. Alguns anos depois, meus pais conseguiram a oportunidade de conseguir uma lanchonete numa escola privada. Se antes eles trabalhavam 2 turnos, que era manhã e tarde, agora na lanchonete eles trabalhariam 3 turnos. De manhã, de tarde e de noite. E de novo, não tinha com quem deixar a gente. Então eu lembro que embaixo do balcão, onde meu pai e minha mãe vendiam as coisas, tinha um colchonete, que eu e minha irmã, a gente ficava ali deitado, porque a gente precisava descansar. E aí quando chegava em casa já 10, 11 horas da noite, já tinha tirado ali pelo menos um primeiro cochilo pra no dia seguinte ter ali aquela força pra continuar seguindo. Então essa foi a nossa rotina. Por conta disso, eu acho que eu devia ter uns 10 anos quando meu pai começou a ter uma lanchonete em escola. Minha vivência sempre foi em escola. Então de manhã eu estudava na escola convencional e à tarde eu tava ali ajudando os meus pais na lanchonete ou tava na biblioteca da escola, tava ajudando algum servidor ali da escola. E à noite também. Então eu sempre respirava a escola. Eu sempre fui um bom aluno no ensino fundamental, no ensino médio. Eu sempre me destaquei pelas minhas notas. Estava em escola pública, mas eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor ali, mesmo sendo uma escola pública. Então eu queria estudar em escola privada. No ensino médio eu consegui uma bolsa por conta das minhas notas mesmo. Então, na verdade, minha mãe foi atrás de uma bolsa porque ela falou William, você pode ir mais, você pode ir além. E aí eu terminei o ensino médio, só que eu não passei na universidade pública. Isso tem uns 10 anos. Ela comprou uma pochila daquelas de banca de revista mesmo e me entregou. Aquela pochila falou assim, estuda. E aí eu, assim, totalmente despreparado, falei, caracas, como é que eu vou estudar? E eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado porque todo mundo da minha geração estava indo para a universidade, estava indo para fazer educação superior, ia ter uma profissão. E minha mãe estava falando para eu poder estudar para concurso. Naquele momento eu senti um pouco de dificuldade, mas eu falei, é, o que tem, né? Eu quero fazer uma faculdade, mas se eu não passar no concurso, eu não vou ter como fazer essa faculdade. E aí eu lembro que nesse mesmo tempo, uma amiga da minha mãe me chamou para poder trabalhar no Girafas. E aí eu fiquei dividindo o tempo entre estudar lá com a minha pochila e trabalhar no Girafas. Lá eu era assistente administrativo, eu tinha muita responsabilidade. Então eram mais ou menos três lojas do Girafas, três lojas físicas. E eu fazia todo o acompanhamento financeiro dessas três lojas. Cuidava do estoque para não deixar nada faltar. Então não podia faltar pão, não podia faltar hambúrguer, arroz. Eu também cuidava da parte de pagamento de boletos. Então todos os dias eu passava em todas as lojas, recolhia tudo aquilo que foi vendido, contabilizava, fazia os boletos daquele dia e programava ali para o dia seguinte. Minha rotina era mais ou menos essa. Eu chegava às nove horas e eu saía mais ou menos sete da noite. Isso todos os dias. E sem contar todos os funcionários que tem em cada uma das lojas que eu tinha que ajudar a administrar, fazer a parte de gestão de pessoas. E lá dentro a dona via em mim uma possibilidade de crescimento. William, você pode crescer aqui, você pode se tornar alguém muito grande. Mas aí a minha mãe sempre me puxava e falava, não, você tem que ser servidor, você tem que fazer uma outra coisa. Naquela época a minha cabeça ficava assim, o meu sonho e o consumo imediato daquilo ali. Um dia eu acordei e falei, cara, não é trabalhar desse jeito que eu quero. Eu voltei para aquele meu sonho, eu quero a estabilidade, eu quero ter férias. E aí eu pedi para poder sair ali dos girafas e fiquei três meses só estudando. E aí eu estudava mesmo de manhã, de tarde, de noite. Eu lembro que minha rotina, eu fazia um curso presencial de manhã. Eu almoçava, à tarde eu voltava para o curso e ele ficava estudando. À noite, que era o horário de descanso que as pessoas falam, eu descansava fazendo exercícios. Então, eu não contabilizava quantas horas líquidas eu estudava, mas eu contabilizava que eu estava mais próximo de alcançar o meu objetivo. O meu quarto era cheio de mapas mentais, de esquemas. E eu fiquei estudando assim durante mais ou menos uns dois meses, incansavelmente. Até que a prova foi adiada e aí eu fiquei um pouco frustrado, fui adiada para daqui a um mês. E aí eu, mesmo assim, ficando um pouco frustrado, eu não parei. Eu falei, não, já estou até aqui, vou continuar. E continuei no PIC, ali estudando, teve a prova e aí, enfim, eu consegui ser aprovado. Durante toda essa caminhada, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Às vezes eu vi uma pessoa passeando, ou vi alguns jovens, especialmente da minha geração, se perdendo em alguns caminhos, mas eu sempre sabia que eu podia ir além. Muitas pessoas viam como perder tempo naquele momento. Ah, ao invés de você fazer isso, você está estudando. Eu me lembro de uma vez, eu tinha aula de manhã no cursinho, era um domingo do dia dos pais. E na verdade eu tinha aula de manhã e de tarde. E aí a minha família ia fazer um churrasco. Só que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso dar orgulho para o meu pai. E não é só estar aqui presente com ele no churrasco, mas eu tive que fazer uma escolha. Eu ia estar no churrasco naquele dia ou eu iria assistir aula. Eu fui de manhã para o cursinho, na hora do almoço eu fui lá, eu não sei com o meu pai. Depois eu pedi para minha mãe me levar no cursinho de novo. E ela foi me levar. Quando eu cheguei no cursinho, não ia ter aula naquele dia à tarde. Aí eu falei, ah, o que eu faço agora? Eu volto para poder agora ficar lá com os meus primos, conversar com todo mundo, eu continuo estudando. Só que eu pensei, como eu já tinha me planejado para poder estudar, eu não vou voltar para o churrasco. Eu vou continuar aqui estudando. Eu falei, mãe, me deixa aqui e me busca no horário comum. E aí até ela achou meio estranho assim, mas eu falei, não, eu vou estudar hoje aqui. E eu sei que muitas pessoas questionaram o meu comportamento naquele dia, porque falaram, cara, você, tipo assim, e se seu pai não estiver aqui no ano seguinte? Como é que você lida com isso? E eu coloquei na minha cabeça, não, no ano seguinte eu quero estar com meu pai, mas em outras condições. Depois disso, inúmeros dias dos pais eu estive com os meus pais. A gente fez churrasco, a gente já saiu muito, a gente já viajou, já pude levar meus pais em uma dessas viagens, realizar outros sonhos deles. Uma coisa que eu abri mão em um dia, eu hoje estou colhendo a vida toda e eu me sinto mais realizado e dou mais felicidade para os meus pais por conta disso. O dia da prova para mim foi um dia de bastante ansiedade. E eu lembro que na prova tinha exatamente o que eu tinha estudado. Quando eu estava fazendo a prova eu sabia que aquela era a minha vez. Eu tinha essa sensação de, agora vai, eu fiz, eu estou merecendo e vai acontecer. Fui para casa e fiquei bem ansioso ali para o gabarito. Eu lembro que três dias depois, que a banca era CESP, quando ela foi disponibilizar ali o gabarito. Então eu fui corrigir morrendo de medo, né, meu Deus, será que eu vou conseguir, será que eu não vou. E eu lembro que eu tive uma pontuação muito boa e eu fiquei, caracas, será que essa pontuação vai? Fiquei muito feliz porque era a primeira vez que eu tinha alcançado uma pontuação tão boa e que eu tinha estudado. E eu vi que eu estudei, então o negócio ainda pode dar certo. Depois disso, tinha que esperar o resultado final. Aí quando veio o resultado final, eu comemorei porque eu estava numa classificação boa. Aí depois demora um tempo ainda para você ser nomeado. Mas aí já vem aquela certeza, né? Um dia meu nome vai sair no diário oficial. E eu fiquei sempre nessa expectativa. Eu comecei a fazer faculdade nesse meio tempo. E aí todos os dias eu ia para a faculdade, mas sabendo que em algum dia eu seria nomeado. E todos os dias, durante dois anos, eu atualizava o diário oficial. E eu me lembro que teve um dia, quando eu estava no quinto semestre da faculdade, e fui dar uma olhada. Quando eu fui dar uma olhada, aí estava meu nome mesmo no diário oficial. E aí eu estava com uma professora, uma das que eu mais gosto, inclusive na faculdade. Aí eu comecei a gritar, comecei a comemorar. Mas aí eu saí de lá e fui imediatamente para a secretária de educação para saber o que eu precisava fazer, se eu podia tomar posse, se eu podia trabalhar naquele dia mesmo. Porque eu estava bastante feliz e ansioso. Mas depois tudo aconteceu no tempo certo. E aí eu comecei a trabalhar, as coisas começaram a deslanchar. Minha mãe, ela foi a pessoa que me deu a pochila. Então assim, ela sempre foi visionária. É meio contraditório, né? Ela não tinha estudo, mas ela acreditou sempre muito no estudo. Então, eu lembro que quando eu levei para ela o resultado, eu falei, mãe, eu passei? Então ela comemorou muito. E ela chorou, claro. Aquela foi uma vitória que certamente eu não esqueço. E ela também não deve esquecer dessa cena. Eu acho que o concurso público, ele dá uma autoestima, né? Para a pessoa. Você falar, aí eu sou servidor. Isso abre ali muitas portas. Primeiro para você mesmo, porque você consegue provar para você, para a sua história, para as outras pessoas que você é capaz. Não foi ninguém que me colocou ali, foi o meu esforço. Isso levanta a sua autoestima para você conquistar outras coisas. O concurso público, ele é só um pontapé para muitas benesses e para muitas coisas boas que podem acontecer ali na sua vida. Eu, desde criança, meu sonho sempre foi viajar. Sempre. Eu sempre quis viajar. Então eu lembro que quando eu me tornei servidor, a primeira coisa que eu fiz foi programar uma viagem. Então eu fiz minha primeira viagem para fora e eu fiquei muito feliz. De lá para cá, eu instituí até uma meta, né? Como eu tenho 29 anos, eu falei que eu queria visitar 30 países antes dos 30 anos. Hoje eu conheço 21 países. Faltam 9. E foi graças a essa autoestima, as condições financeiras, você poder dividir uma viagem, e você poder alcançar os seus objetivos. Hoje, olhar para trás e pensar tudo o que eu passei. E às vezes, por palavras, a gente não consegue traduzir. De onde eu vim e para quem eu sou hoje. Só quem sabe de verdade, tudo o que aconteceu são meus pais. Meus pais e a minha família. Meus primos, minha irmã, os meus tios. E eu tenho só a agradecer, principalmente ao meu pai e minha mãe, que mesmo sem instrução, eles foram ali o meu maior exemplo. Todos os esforços deles, de mudar de profissão, de mesmo com dificuldade, investir ali no meu estudo e na minha irmã, nada disso foi em vão. E hoje eu sinto que eu posso retribuir a eles tudo aquilo que eles fizeram, né? Mas certamente eles são os meus maiores exemplos. Então eu só tenho a agradecer. Eu acho que hoje eu já cheguei num lugar muito bom. Eu não consigo mais pensar, ah, um sonho que eu gostaria de realizar, que todos os sonhos eu já consegui realizar. Mas tem uma frase que fala que os sonhos são o combustível da alma. Então a cada momento eu vou me renovando e pensando em mais coisas, em mais sonhos para poder realizar. Hoje um desejo que tenho no meu coração é de que mais pessoas sintam essa alegria que eu senti. De que tenham a vida transformada por meio do estudo. E sejam pessoas próximas, de repente da minha própria família, ou pessoas que me conhecem, mas eu nem conheço essa pessoa. Essa pessoa lá do Amazonas, lá do Rio Grande do Sul, mas que de repente me acompanha numa live, vê uma postagem minha, e que isso contribua para a mudança de vida da pessoa. Então hoje o meu objetivo de verdade é fazer com que mais pessoas sintam o prazer de ter a vida transformada por meio da educação, que é algo que eu acredito, né? Eu sou o exemplo vivo disso. Fala meus meninos, tudo bem com vocês? Começou o Wesley Santos na área. Para começarmos então o nosso terceiro episódio da Maratona Brasília 061. Isso aí, já estamos no nosso terceiro episódio aqui de quatro episódios. E no próximo dia 30 é nosso último episódio da Maratona Brasília 061, em homenagem aos 61 anos de Brasília, que foi agora quarta-feira no nosso feriado mais do que maravilhoso. O povo brasileiro gosta de feriado, e vocês que são feio e pobre gostam muito mais. Eu também me incluo nisso aí, que eu sou feio e pobre e adoro o feriado. Passei o feriado lá todinho, só relaxando em casa e pensando nessa aulinha que eu preparei para vocês hoje. Tá bom, meus meninos? Então, o que o senhor preparou para a gente hoje, professor? Se você recebeu seu material em casa, você sabe a gente falar um pouquinho sobre a construção de Brasília e a formação política da nossa cidade. Veja como se dá a formação política de Brasília. Então, vamos falar sobre dois elementos bem importantes sobre Brasília hoje. Primeiro elemento, professor, vamos falar aqui sobre o tombamento de Brasília. É isso aí. Nossa cidade é como nós. Leva uns tombos. Não, professor, mas tem dois tombamentos aí. Um tombamento pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e outro tombamento pela Unesco, tá bom? Vocês vão estar ouvindo um pequeno ruidozinho aí, porque o nosso vizinho aqui do estúdio resolveu fazer o quê? Furar a parede para a furadeira, mas aos trancos e barrancos aqui, mesmo com essa zoada, né, não? Falei, Josias. Nós vamos aqui juntos, né, firme e forte, beleza? Então, como eu disse que a gente estava ouvindo a musiquinha aqui, né, Josias? Se não sou eu, vai ser quem? O amor seu. Então, vamos aqui, então, meus meninos, firme e forte. Vai chegando aí, compartilha, faz o chamado Cu, Cocô, curte e comenta. E compartilha, passa aí para a galera aí, ó. Não esqueça de deixar o seu joinha, se você curtir aqui o trabalho do professor Wesley Santos, se você curtir aqui o trabalho dos pedagógicos. Então, sejam todos bem-vindos. E vamos começar, então, nossa aulinha de hoje. É isso aí, Kelly, ó, feia e pobre. Você já sabe disso. Quem é feia e pobre já está ligado como é que é. Então, toca de pau, joga na nossa tela aqui, Josias, porque o nosso tema de hoje, ó, construção de Brasília. Comigo, professor Wesley Santos, você já sabe, ó, o lindão do tio Wesley para vocês. E aí, o seguinte, ó, nosso primeiro tema, então, aqui hoje é o quê? Brasília, patrimônio cultural da humanidade. Isso aí, cara, Brasília é uma cidade tão diferente, tão única, vem pro tio Wesley aqui, Brasília é uma cidade tão diferente, tão única, que ela foi tombada pela Unesco. Beleza, foi tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Então, Brasília é algo pra humanidade, pra todo mundo apreciar tamanha beleza. Se você viu aí seu Instagram, se você abriu seu Instagram na quarta-feira, você percebeu lá que a galera postou várias fotos em Brasília. E Brasília é lindo demais. Qualquer lugar que você vá em Brasília aqui, você vai conseguir identificar vários locais lindos para fotografar. E por isso que Brasília é uma cidade única. E por se tratar de uma cidade única, olha a nossa tela aqui, Josias, Clêndio, olha aqui, ó, por se tratar de uma cidade projetada, Brasília teve o quê aqui, ó, o seu plano piloto tombado como patrimônio histórico. Primeiro o quê aqui? A gente colocou aqui nacional. Mas se a gente pensar aqui na questão do patrimônio histórico, a gente vai ter dois tipos de tombamento aqui. Nós vamos ter um pela Unesco, beleza, braço da onda aí, para educação, cultura, e a gente vai ter lá o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então Brasília é tombada tanto pela Unesco numa escala nacional, então Brasília é tombada pela Unesco, ou perdão, pelo IFAM numa escala nacional, quanto ela é tombada aqui também, ó, pela Unesco, na lista de patrimônio, ó, mundial. Então Brasília é tombada tanto em escala nacional, pelo IFAM, quanto em escala mundial, pela Unesco. Então Brasília é considerado o quê? O marco da arquitetura, e pega a dica em relação a isso aqui, ó, Brasília é considerado o marco da arquitetura e do urbanismo, ó, modernos. E olha para o tio Wesley aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e guarda no seu coração. Falou de Brasília, Brasília foi uma cidade apresentada para ser o quê? Moderna, beleza? Brasília foi uma cidade apresentada para ser moderna. Então nosso estilo arquitetônico aqui é qual, professor? O modernismo, beleza? Então a cidade foi construída, baseada tanto no estilo arquitetônico e urbanista, modernista, beleza? Por isso, olha aqui, olha aqui, olha aqui, por isso, ambas as medidas, que ambas as medidas, professor? Tanto o tombamento pelo IFAM, quanto o tombamento pela Unesco foram adotadas com qual objetivo? Isso aqui é importante. É isso que eles querem saber de você na banca. Com qual objetivo que foi adotado aqui o tombamento de Brasília? Brasília foi tombada aqui com o objetivo de preservar as características primordiais. Do quê, professor? Do excelente projeto urbanístico aqui realizado. Então, é um excelente projeto lá. Nós vimos na aula anterior lá, do nosso querido Lúcio Costa, beleza? Com os dois eixos que se cruzam lá, o eixo monumental e o eixo rodoviário, além da cidade dividida em escalas, uma cidade setorizada, por isso que Brasília foi tombada como patrimônio histórico da humanidade. Brasília tinha apenas 27 anos quando ela foi tombada como patrimônio histórico da humanidade. Isto mostra a relevância que essa cidade teve, não só no cenário nacional, mas no cenário mundial. Por isso que Brasília teve que ser preservada, para que as suas características do seu projeto urbanístico inicial lá fossem preservadas, senão ela não passaria em colume as mudanças que nós temos dentro da estruturação de uma grande cidade brasileira. Se você pegar o Distrito Federal hoje, ele não passou em colume sem sofrer alteração frente às modificações que outras grandes cidades brasileiras têm. Então, se você pegar isso como referência, você vai conseguir entender que o tombamento de Brasil vai ser extremamente importante para fazer o quê? Preservar os aspectos principais do projeto urbanístico e do projeto arquitetônico programado aqui para a nossa cidade. Então, por isso que, olha para cá, Brasília é detentora, isso aqui é importante, Brasília é detentora do quê? Da maior área tombada do mundo. Então, Brasília possui aqui, meus meninos, a maior área tombada do mundo. Com quanto, professor? 112,25 quilômetros quadrados de área tombada. E foi inscrita pela Unesco na lista de patrimônios mundiais, em quando? Em dezembro de 1987. Agora, olha só. Eu deixei isso aqui, ó, para a gente poder fazer uma importante modificação aqui. Você vai fazer uma modificação aí no seu material também. sendo o único bem contemporâneo a merecer essa distinção? A gente tem uma mudança aqui, ó, primordial. Brasília deixou de ser o único bem contemporâneo, deixou de ser o único bem contemporâneo para tornar-se o primeiro bem do século XX a ser tombado pela Unesco. Olha que mudança importante. Por isso que eu deixei para vocês aqui, para a gente poder fazer essa mudança juntos aqui. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Professor, por que que é extremamente importante? Porque é uma mudança recente, uma mudança de 2019, que vem, então, com a inserção da região da Pampulha. Outra obra do Oscar de Maia, junto com o Juscelino Kubitschek, lá na década de 40, que também foi tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Então, com o tombamento da região da Pampulha, Brasília deixa de ser o único bem do século XX tombado pela Unesco e passou a ser o quê? O primeiro bem do século XX tombado pela Unesco. Olha que mudança importante que pode vir a ser cobrada na sua prova. Então, faça essa modificaçãozinha importante. O que o Wesley deixou aqui para a gente fazer, para nós fazermos juntos essa modificação, porque ela é extremamente importante. É um ponto que a banca pode trazer para vocês e muita gente pode cair nisso aí. Tá bom, meus meninos? Então, outro aspecto interessante aqui sobre a nossa cidade. Então, Brasília foi tombada em 1987 pela Unesco e foi tombada em 1990 pelo IPHAN. Ambas as áreas possuem o mesmo tamanho. Aquela área de 112,25 km² de área tombada. Por isso que Brasília possui o quê? Aqui, ó? A maior área tombada do mundo. Um ponto bem importante a respeito aqui da caracterização dos tombamentos de Brasília. Tá bom, meus meninos? Então, pega a dica em relação a isso. Beleza? Pega a dica em relação a isso. Bem importante para vocês. Tá bom? Então, olha só. O patrimônio cultural de Brasília é composto, então, por quem, professor? É composto por monumentos, edifícios ou sítios que tenham valor o quê? Histórico, estético, arqueológico, científico, etimológico e antropológico. E a compreensão da sua preservação reafirma o quê? A necessidade de se executar políticas públicas capazes de assegurar o quê? A proteção desse patrimônio. Então, por que uma cidade ela é tombada porque ela precisa preservar os seus aspectos principais? Porque o crescimento das cidades leva à modificação dessa estrutura. Então, se uma estrutura é preservada, ela quer manter o quê? A sua formação inicial. Algo que realmente tem relevância para toda a sociedade. Um outro ponto importante aqui, do nosso tombamento, é o seguinte. Que o nosso tombamento foi feito aqui, segundo o decreto número 10.829, lá de dezembro de 87, que delimitou os limites. Olha só, essa área tombada ela tem 112,25 km² de área aí. Então, ela vai ter o quê? Limite. Então, a gente tem aqui os limites da área tombada de Brasília. E eles são definidos por quê, professor? Pelo Lago Paranoá, a leste. Então, se você pensar lá, no desenho de Brasília, nós vamos ter lá o Lago Paranoá aqui, já falei para vocês, sentido leste, sentido oeste, sentido norte e sentido sul. Então, nós vamos ter que um limite aqui, a leste, o quê? O nosso Lago Paranoá. Pelo Córrego Vicente Pires, ao quê? Ao sul. Então, o Córrego Vicente Pires aqui, ó, vai ser o nosso limite ao sul. Pela Estrada Parque, Indústria Abastecimento, a nossa Épia, a oeste. Beleza. E pelo Córrego Bananal, ao nosso norte. Dessa forma, olha que importante, dessa forma aqui, ó, a área tombada de Brasília, a área tombada de Brasília, ela vai abranger, ó, áreas das regiões administrativas do... Importante, vem continuar isso aqui, não somente a área do plano piloto, presta atenção, não somente a área do plano piloto está inserida dentro da área tombada do plano piloto de Brasília. Beleza? Então, região administrativa do plano piloto, a área tombada do plano piloto não está exclusivamente dentro dela. Ela abrange outras regiões administrativas do Distrito Federal. Professor, que regiões administrativas são essas? São quatro. Olha aqui, ó. Nós vamos ter, então, a região administrativa do plano piloto. Nós vamos ter que ir, então, a região administrativa do plano piloto. Nós vamos ter que ir à região administrativa do cruzeiro. Nós vamos ter que ir à região administrativa do sudoeste octogonal e à região administrativa da Candangolândia. Sendo assim, essa área tombada de Brasília aqui, ó, essa área tombada de Brasília, ela é formada por quatro RAs, quatro regiões administrativas. Quais são elas? O plano piloto, o cruzeiro, o sudoeste octogonal e a Candangolândia. Então, não pode ficar com esse apissamento na cabeça. Professor, então, a área tombada de Brasília está apenas dentro da região administrativa do plano piloto? Eu acho que não. Tu já grava na sua cabecinha que você acha que não, tá bom, meus meninos? Então, a área tombada de Brasília, ela abrange mais do que uma região administrativa do Distrito Federal. Ela se espalha, então, pelo plano piloto. O cruzeiro está ali praticamente inserido, né, dentro do nosso plano piloto. O sudoeste octogonal, a mesma coisa ali, muito inserida dentro do nosso plano piloto. E a Candangolândia, que pega o finalzinho ali, junto ali do córrego Vicente Pires. Tá bom, meus meninos? Então, pega a dica em relação a isso e guarda onde, professor? Guarda aqui, ó, guarda aqui, ó. Guarda no seu coração e esqueça isso o quê? Jamé, jamé, jamais. Não pode esquecer isso aqui, beleza? Então, outro ponto importante aqui, que a gente precisa guardar para a nossa cidade aqui, e é o nosso ponto principal da nossa aula de hoje, é nós entendermos a formação política e administrativa da nossa cidade. Como vai se dar a configuração política e administrativa da nossa cidade? É um ponto extremamente importante para a gente entender as caracterizações de Brasília, as características do nosso Distrito Federal. Porque a gente já entendeu lá atrás a nossa formação histórica, antes da construção, nós falamos na outra aula da construção dessa cidade, dos personagens importantes, da galera que deu o seu sangue para construir essa capital aqui. Falamos agora, nós, como é assim, aqui, sobre o tombamento, como preservar tudo isso que esses artistas fizeram aqui, porque Brasília é uma junção de vários artistas que viveram no mesmo período em prol de uma cidade. E agora a gente precisa entender como é que se deu essa cidade depois de construída. O que aconteceu com essa cidade? Como ela vai se caracterizar? Quais são as suas características principais? Professor, quem é que foi aqui? O nosso primeiro prefeito, nosso primeiro governador, nosso governador eleito, quem que o DF elege, quem que o DF não elege? Então são pontos importantes a partir da caracterização principal da nossa formação política, administrativa, principalmente da nossa parte histórica de Brasília. Tá bom, meus meninos? Então joga na nossa tela aqui, Jossis Cleide. Deixa eu jogar uma aguinha aqui. Porque a furadeira está nervosa ali. A furadeira está nervosa, Jossis. A gente aqui, o Anderson falou aqui, o Lago Paranoé é apenas para o lazer e tem fator referente à umidade. Cara, isso é uma coisa que eu escuto muito, cara. Cara, o Lago Paranoé vai ajudar a umidade do seu entorno imediato. Então os lugares ali, Lago Sul, L2, Asa Sul, Asa Norte ali que estão próximos à região do lago, claro que vai melhorar a umidade. O lago vai gerar uma certa umidade para aquela localidade. Mas se você pensar no Lago Paranoé para melhorar a umidade de todo o Distrito Federal, impossível. Não consegue, beleza? Outro ponto importante que o Lago Paranoé desde a sua origem, do seu pensamento lá atrás com o nosso querido Augusto de François, Marie, Glaziou, tá? Ele sempre pensou no Lago Paranoé para a formoseamento, para deixar a cidade ainda mais bonita. E o Lago Paranoé foi criado para o quê? Para melhorar a vida da galera que vinha lá do Rio de Janeiro, a galera do PPP. Praia, pagode, putaria. A galera vinha para cá e precisava de um lazer. Qual lazer melhor? Um lado, beleza? Então o Lago foi criado para lazer, tá bom, gente? Fiquei esperto em relação a isso aí. Então vamos lá, então. Espero que o áudio esteja chegando bom para vocês aí, meninos, porque realmente aqui o barulho está ensurdecedor, tá bom? Então vamos lá, então. vou jogar a nossa tela aqui, Jesus Cleide. Então, meninos, formação política e administrativa do Distrito Federal e ela fala o seguinte, a história do Distrito Federal, Unidade Federativa do Brasil, pessoas jurídicas de direito público interno, inicia-se aonde? Com a sua criação. Isso aí, olha só. Jesus Cleide, acho que a gente inverteu só uma coisa aqui, não é 1981, gente, modifica aí no material de vocês, deve estar certo, a gente estava mexendo aqui antes, é 1891, tá bom? Só desculpa para vocês aí. Então, ela vai se iniciar onde? Lá na criação da primeira Constituição Republicana Brasileira, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, quando o nosso Dom Pedro II foi então tirado pelo golpe militar de 1889 e depois é criada uma Constituição lá durante o governo do nosso querido Deodoro da Fonseca. E aí, a primeira Constituição Republicana vai criar lá, além de criar e citar que fica pertencendo, gente, tá difícil, fica pertencendo, agora são duas. O Jesus Cleide tá rindo aqui, eu tô rindo de nervoso junto com ele. Eu quase não tô me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Jesus Cleide. Gente, acho que já tem alguma coisa aqui do lado do estúdio, tá? Do lado do estúdio tá muito barulho. Aí tinha só uma furadeira, tinha só uma furadeira, agora são duas, agora são duas, tá? Então, a gente pede desculpas aí, a gente não tem como, está no estúdio, tem um isolamento, mas os caras estão furando na parede que bate aqui no estúdio, então, tá difícil mesmo, beleza? Então, vamos tentar aí, vamos seguindo, vai dar certo, fica com a gente aí, vai dar certo. Eu tô aqui, eu tô suando de nervoso aqui, velho. Jesus Cleide tá se cagando de rico comigo aqui. E aí, eu tenho que concentrar pra dar aula e eu não consigo concentrar porque o barulho realmente incomoda. Eu sou um cara que eu não ligo muito pra isso não, tá bom? Mas vamos lá, vamos ouvir aqui. Dá pra ouvir tranquilo, gente? Fala pra mim aí, dá pra entender? Vou até botar o microfone aqui, Jesus, mais pra perto aqui, cara. Talvez a galera me escuta melhor ainda. Então, vamos lá, então, meninos. Vamos seguindo aqui, então. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, então, vem comigo aqui. Então, quando o nosso querido Deodoro lá, criou, né, otorgou lá a primeira Constituição de 1891, depois essa mesma Constituição pressiona ele a sair do poder, então, o que que ficou? Ficou, ficou citado na Constituição de 1891 que ficava pertencendo à União uma área do Planalto Central pra construção de uma nova capital. E a própria Constituição já criou, junto disso aí, um Distrito Federal. Professor, como a ciência criou um Distrito Federal? Vem pra nossa tela aqui, ó. Então, a nossa primeira Constituição lá dos Estados Unidos do Brasil de 1891, ela criou o que? Um Distrito Federal, o chamado Antigo Distrito Federal, que ficou lá de 1891 a 1960. E ele foi criado, então, em 1891 pela primeira Constituição Republicana Brasileira. Quer ver um exemplo pra vocês isso aqui? Olha só, se você não olhar, a Polícia Militar do Distrito Federal fez aniversário agora, na quarta-feira. E qual é a data de fundação da Polícia Militar do Distrito Federal? 1891. É a data de fundação da Polícia Militar do Distrito Federal. Por quê? O Distrito Federal inicia-se lá na Constituição de 1891. Por isso que ela vai ter essa data de criação, tá bom, mas então, vem pra nossa tela aqui, ó. Então, esse Distrito Federal equivalia ao quê? Ao território do antigo chamado Município Neutro, que era o quê? Que era a sede da Monarquia Brasileira. Então, acabou a Monarquia com a Proclamação da República de 1889, mas aquela área que pertencia lá ao antigo Município Neutro tornou-se, então, o quê? O novo Distrito Federal. Então, o que existiu de 1834 até 1891, que foi o quê? Desmembrado da província do Rio de Janeiro. Então, a Constituição de 1891 foi a primeira a criar o quê? A criar o Distrito Federal. Então, com a Proclamação da República foi estabelecido que a futura capital seria o quê? Seria estabelecida em uma zona onde? No Planalto Central da República. Isso aqui a gente viu lá na nossa aula passada que ficou pertencendo aqui, ó, uma área de 14.400 quilômetros quadrados, que seria o quê? Oportunamente demarcada. Depois, ela foi oportunamente demarcada pela nossa Missão Cruz. E aí, meus meninos, é importante a gente entender o seguinte, que essa área, esse Distrito Federal, ele vai ser criado, beleza? Vai ser criado lá no Rio de Janeiro, tá? Vai ser criado no Rio de Janeiro. E depois, fica o seguinte, acertado que quando houver a transferência aqui para o Planalto Central, esse Distrito Federal faz o quê? Ele muda para a nova sede. Então, ele pode ser o quê? Ele transferiu, tá bom? Então, o que que acontece? Olha aqui, ó. Em 1958, durante o governo de quem já aqui, ó? Durante o governo do nosso querido Juscelino Kubitschek, que assumiu lá em 56, então, em 58, durante o governo de Juscelino Kubitschek, com os inícios das obras, professor, quando inicia-se a obra da construção de Brasília? O início das obras da construção de Brasília acontece em 1957. Deixa eu voltar aqui, passei sem querer, fica, começa lá em 1957. Então, com o início das obras de construção da nova sede do governo, foi desmembrado o clode do território de Goiás, na divisa com quem? Com o estado de Minas Gerais, o atual Distrito Federal, para ele estabelecer se a futura capital federal. Então, ó, desmembraram uma área entre os estados de Goiás e os estados de Minas Gerais. Então, desmembraram lá uma área, uma área de quanto, professor? Uma área com 5.850 quilômetros quadrados. Então, foi a área que desmembraram entre o território goiano e o território mineiro. Então, essa área aqui, ela ia lá do Rio Descoberto, ó, do Rio Descoberto, até chegar ao nosso Rio Preto. Então, por mais que eles utilizaram aquela metodologia empregada pelo nosso querido Luiz Cruz, de fazer aqui um quadrilátero, beleza? Uma técnica do quadrilátero, que foi trazida lá pelo nosso querido Luiz Cruz, eles utilizaram meio que ali também a técnica da circulação hidrográfica, né? Você usou os rios para meio que dividir ali a nossa formação do nosso atual Distrito Federal. Então, meus meninos, olha que importante isso aqui, interessante, olha só, já vamos nessa tela aqui, Júlio Cleide. Então, durante o período de 1958 até a data de inauguração aqui de transferência da capital em 1960, os dois Distritos Federais o quê? coexistiram. Isso aí. Então, durante dois anos nós tivemos dois Distritos Federais. tivemos o Distrito Federal do Rio de Janeiro e o Distrito Federal o atual aqui do Planalto Central aqui onde nós temos Brasília. Isso aqui é importante entender por quê? Um outro ponto importante que eu quero que fique na cabecinha de vocês que o Distrito Federal hoje ele é diferente de Brasília, mas durante muito tempo foram considerados o quê? A mesma coisa, tá? Hoje a Constituição de 88 fala que o Distrito Federal é uma coisa, unidade da federação e Brasília é capital do Brasil. só que durante muito tempo os dois foram considerados o quê? A mesma coisa, tá? Então é um ponto bem importante pra gente aqui. E o outro ponto importante é que com a Constituição de Brasília acontecendo a data da sua inauguração já estava o quê? Já estava decidida que seria o quê? No dia 21 de abril de 1960 mesmo dia aí do nosso Tiradentes, tá bom? Então já vamos dar essa tela de novo aqui, ó. Então em 21 de abril com a inauguração de Brasília o antigo Distrito Federal qual aquele? que ficava lá no Rio de Janeiro o de 1891 a 1960 ele foi o quê? Extinto por decreto presidencial sendo convertido no mesmo ato por um novo Estado o chamado Estado da Guanabara. Então a galera que gosta de futebol aí que vê lá a Copa Rio a Taça Rio a Taça Guanabara no Campeonato Carioca exatamente por isso. O antigo Estado neutro depois virou Distrito Federal depois foi transformado em Estado da Guanabara. Tá? Um outro ponto importante pra gente aqui. Então na década de 60 o atual Distrito Federal olha aqui, ó possuía prefeito. Isso aqui é bem interessante porque é o seguinte fica o tio Wesley aqui na sua origem na sua origem beleza na sua origem Brasília tinha o quê? Prefeito. Isso aí nós já tivemos prefeitos. Muita gente aí confunde e fala professor eu não entendo principalmente quem não é de fora de Brasília fala professor eu não entendo peraí como é que o DF não é um Estado mas ele tem governador e como é que ele é um Estado e não tem Constituição e tem uma lei orgânica porque quem tem lei orgânica são os municípios mas peraí professor como ele tem uma lei orgânica mas não tem vereadores e prefeitos então isso gera uma confusão por que que gera uma confusão? Porque o nosso DF é um sui generis isso aí ele é um sui generis ele possui tanto aquelas competências reservadas aos Estados quanto aquelas previstas para os municípios então a Constituição no seu artigo 32 fala que é vedada ao DF a sua divisão em municípios e que ele vai se reger vai ser regido por uma lei orgânica tal qual os municípios brasileiros então na sua origem lá no 1960 na sua origem nosso DF era administrado por um prefeito vem pra cá então ó então na nossa origem aqui nós tínhamos um prefeito tal qual os municípios brasileiros então a gente tinha aqui ó na origem um prefeito nós vamos ter prefeitos aqui até o ano de 1967 nós vamos ter prefeito sendo o nosso primeiro prefeito aqui ó quem foi nosso primeiro prefeito a gente viu isso lá na nossa aula passada nosso primeiro prefeito foi o doutor o que? Israel Pinheiro então o doutor Israel Pinheiro foi o nosso primeiro prefeito então tal qual os municípios brasileiros nós tínhamos um prefeito só que isso vai mudar professor isso vai mudar quando? isso vai mudar ó a partir do ano de 1969 por quê? por meio da emenda constitucional número 1 tá? olha aqui 1969 já vai ter uma nova constituição a constituição da ditadura militar de 65 então a emenda constitucional número 1 ela vai extinguir o cargo de prefeito no Distrito Federal e vai transformá-lo para o cargo de governador agora presta atenção aqui o seguinte vem com o tio Wesley aqui na sua origem olha só como isso aqui é importante nós vamos ter eleições do JK o JK vence as eleições constrói Brasília então o JK não foi o primeiro presidente a tomar posse aonde? em Brasília primeiro presidente a tomar posse em Brasília foi o Jânio Quadros lá em 1961 então o Jânio Quadros toma posse em Brasília em 1961 tá bom? olha que importante toma posse em Brasília em 1961 ele fica muito pouco tempo no poder e depois é substituído lá pelo nosso João Goulart que depois sofre lá o golpe militar de 1964 e aí nós não vamos ter eleições do Brasil até o fim da ditadura militar lá em 1985 então durante 21 anos o Brasil não teve eleições o Brasil não teve eleições automaticamente junto a isso quando surgiu o Distrito Federal ele tinha prefeito só que ele não teve eleições lá no ano de 1961 não teve eleições os prefeitos aqui eram o que? indicados lá em 69 quando acontece essa mudança que extingui o cargo de prefeito e transforma esse cargo para o cargo de governador nós continuamos sem ter o que aqui? eleições então da sua origem o DF nunca teve o que? eleições o DF não tinha eleições então nossos representantes não eram o que? escolhidos nossos representantes eram o que? indicados isso aqui é importante por quê? porque quando nós deixamos de ter aqui prefeito a gente passa para ter governador vem para cá então o nosso primeiro governador olha aqui então governador mas governador o que aqui professor? indicado então nosso primeiro governador indicado foi o nosso querido Hélio Prates da Silveira então o doutor Hélio Prates foi o primeiro governador aqui ó indicado do DF quando professor? lá no ano de 1969 então olha que importante isso aqui ó então nós vamos ter aqui ó o cargo de prefeito de 1960 até 1967 nós vamos ter um governador indicado aqui ó de 1969 até o ano de 1989 professor por que até o ano de 1989? olha aqui ó o governador do atual Distrito Federal ele era o que? ele era nomeado por quem? pelo governo federal acabei de falar para vocês eles eram o que? indicados pois durante o período da ditadura civil militar que vai de 64 a 85 ó não ocorreram eleições aonde? no nosso Distrito Federal dessa forma meus meninos de onde? olha aqui ó de 69 a 89 o governador era o que? indicado pelo presidente da república o que deixou de acontecer apenas em 1990 isso aqui é importante por que professor? olha só vou permanecer com o nosso quadrinho aqui porque a partir de 1990 nós vamos passar a ter o que? um governador eleito então a partir de 1990 a gente passa a ter um governador o que? eleito e aí os meus meninos já estão aqui preparados Josses Cleide olha só a galera está aqui preparada já se segurando os povos estão se segurando o que eles querem que eu fale isso para eles? olha os meus povos se manifestando aqui estou olhando aqui o chat aqui os povos estão se manifestando porque lá em 1990 Josses Cleide vai acontecer as primeiras eleições do Distrito Federal e quem é que vai vencer Josses Cleide as eleições de 1990? os meus povos já sabem porque sou azul sou roriz quero ver o meu povo pobre e feio o que? Josses Cleide? feliz Josses Cleide é pobre mas Josses Cleide ganhou um lote do roriz foi Josses Cleide? foi ou não foi? foi lá na expansão Josses Cleide? estimaria Josses Cleide também era ruim também é ruim né Josses Cleide? então meus meninos então o primeiro governador eleito do DF a partir de quando professor? a partir de 1990 vou até colocar aqui o nome dele de azul por que Josses Cleide? eu já quase apanhei em sala de aula por colocar o nome de Joaquim Roriz de que? de vermelho eu coloquei o nome do Roriz de vermelho a aluna levantou no meio da sala e falou professor muda isso agora eu falei muda o que mulher? isso que você fez agora porque ele é azul ele é Roriz e ele quer ver o povo dele feliz eu falei tá bom vou lá e mudei então aqui nosso Joaquim Roriz ele vai assumir aqui a partir de 1990 e um ponto importante aqui Josses é que o nosso Roriz ele foi o último governador indicado e vai ser o primeiro o que? governador eleito então a partir de 1990 nós passamos a fazer o que aqui? a escolher a ter direito de escolher os nossos representantes então olha os pobres falando aqui professor Roriz da pão, da leite e da lote isso aí Tânia a Tânia é pobre raiz aqui não da minha mãe é Tânia também se tem alguém que gosta do Roriz é minha mãe minha mãe gosta demais do Roriz minha mãe votava tudo no PT mas pra governador Roriz porque Roriz é 15 é sim senhor Roriz é um trabalhador de braços dados com o seu povo então o povo braiado de Brasília gostava muito do nosso querido Joaquim Roriz e o pessoal já sabe do que? Roriz da pão da leite e da lote da lote aonde? na Samambaia Santa Maria Riacho Fundo Riacho Fundo 2 São Sebastião Sobradinho 2 depois veio Águas Claras também foi tudo que é do governador isso aí velho aí Águas Claras já é outro padrão aí a terra dos Enzolândia a gente não mexe com o pessoal da Enzolândia não o pessoal fica triste comigo esse dia um aluno da Enzolândia falou assim professor eu não gosto que vocês falem mal da Enzolândia nós só não falamos com as pessoas porque nós não gostamos de enturmar eu conheço essa pessoa sabe de onde? da Enzolândia ela é pobre igual eu com o próprio patrocinador das claras fala robusto Enzolândia 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 beleza? então meus meninos olha que importante nós entendermos aqui então então nós vamos ter prefeito de quando? de 1960 a 67 nosso primeiro prefeito doutor Israel Pinheiro passamos a ter governador a partir de 1969 nosso primeiro governador o cara que criou a melhor cidade do Distrito Federal quem? Nossa Enzolândia quem foi? doutor Hélio Prats da Silveira e aí nós vamos ter então de 1969 a 89 governadores indicados no DF e aí o nosso último governador indicado também vai ser o nosso primeiro governador eleito lá em 1990 que é Joaquim Roriz Roriz é o 15 é sim senhor Roriz é o trabalhador então meus meninos então o nosso Joaquim Roriz vai ser o nosso primeiro governador eleito só que pra gente entender isso aqui melhor olha só a gente precisa entender o seguinte ó a conquista da autonomia política e administrativa no Distrito Federal vai se dar o que? paulatinamente professor o que que é paulatinamente aí? vai se dar aos poucos beleza? então isso aqui é importante ó pra que vocês entendam o seguinte só o tio Wesley vai modificar um negócio rapidinho aqui eu subi né Jôzes? tem como baixar aqui Jôzes? achei, achei beleza então vamos voltar aqui então é o seguinte meus meninos ó volta a nossa tela aqui então a conquista da autonomia política e administrativa vai se dar o que? paulatinamente professor o que que é paulatinamente? aos poucos professor como assim? a nossa conquista da nossa autonomia vem comigo aqui Jôzes ela vai se dar aos poucos por quê? quando acaba a ditadura militar a população do DF passa a questionar o fato de o Distrito Federal Brasília até então o Distrito Federal Brasília mesma coisa então começa a questionar aqui como podia Brasília com a população que beirava mais de 1 milhão e 700 mil pessoas não tinha representatividade aonde pessoal? não tinha representatividade do Congresso Brasília não escolheu seus representantes então a galera vinha pra cá decidia pelo Brasil inteiro mas Brasília não tinha representantes pra poder o que? representar as suas demandas as suas necessidades e aí então essa reivindicação passa a ganhar voz e a partir de 85 o DF ganha o direito de fazer o que? de escolher os seus representantes para o Congresso Nacional e professor quem que o DF escolhe aqui para o Congresso Nacional? vem pra cá com o tio Wesley aqui ó então o DF passou a poder escolher o que? os seus 8 deputados federais e os seus 3 senadores então volta com o tio Wesley aqui então lá em 1985 o DF ganha o direito de ter o que? representatividade no Congresso Nacional o DF ganhou o direito de ter representatividade no Congresso Nacional então as primeiras eleições no DF vão acontecer lá no ano de 1986 então nas eleições de 86 o DF vai ter direito de escolher os seus representantes pra onde? para o Congresso Nacional e quem que o DF escolhe lá pro Congresso Nacional professor? acabei de falar pra vocês os nossos 8 deputados federais e os nossos 3 senadores então nas eleições de 1986 olha aqui ó nas eleições de 1986 então foram eleitos pelo voto popular direto e universal os nossos 8 deputados federais e os nossos o que? 3 senadores e por que isso aqui é importante professor? porque esses 8 deputados federais e 3 senadores aqui ó vão trabalhar na chamada constituinte de 1987 professor faltei aula de história que bomba é constituinte foi a assembleia criada com a finalidade de fazer o que? elaborar uma nova constituição para o Brasil após os 21 anos do regime militar então o papel da nossa constituinte de 1987 foi criar o que professor? criar o que? a nossa constituição federal de 1988 e por que que isso aqui é importante professor? porque foi a constituição de 1988 que vai dar o que? a definitiva autonomia olha pro tio o tio Wess daqui vai dar a definitiva autonomia política e administrativa pro nosso instituto federal então vai ser a constituição de 88 que vai dar o que? ao DF o direito de escolher os seus próprios representantes por isso que nós vamos ter eleições aqui no DF somente a partir de 1990 então somente a partir de 1990 nós vamos ter eleições por que? porque o DF só conquista essa autonomia política e administrativa a partir da constituição de 88 e pra isso foi importante o que? a inserção do DF nas eleições de 86 então já pega essa dica aí ó aproveita aí e participa da nossa mentoria pra SEDF vai falar sobre tudo isso na mentoria professor? eu acho que sim meu irmão lá nós vamos falar de tudo pra vocês tá bom? então com a conquista da autonomia política e administrativa a partir de 1988 o que que acontece? o que o tio Wess mostrou pra vocês lá atrás em 1990 nós vamos ter o que? as primeiras eleições agora olha aqui ó gerais ó veja o que a gente pulou aqui também ó eleições gerais tá errada aqui a nossa palavra hoje a gente tá demais hein Jesus Cleide? hoje nós estamos demais Jesus então nossas primeiras eleições gerais por que gerais? porque a gente tem a primeira eleição aqui ó em 86 mas as eleições de 86 só escolher representantes pra onde? para o congresso nacional então as primeiras eleições gerais do DF aqui ó nós vamos poder escolher o que? o nosso governador e vocês já viram lá que o nosso primeiro governador foi quem? Joaquim Roriz e também podemos escolher os nossos primeiros deputados distritais então olha só que importante quem que o DF elege então? o DF elege um governador o DF elege oito deputados federais o DF elege três senadores e quantos deputados distritais o nosso DF elege Jesus você sabe? sabe não? é muito simples olha aqui ó pega aqui ó oito vezes três oito vezes três dá quanto Jesus? isso aí ó vinte e quatro então nós elegemos aqui ó vinte e quatro deputados distritais então o nosso primeiro governador eleito foi lá o nosso Joaquim Roriz e tinha como vice-governadora a filha do nosso querido Juscelino Kubitschek a dona Márcia Kubitschek tá bom meus meninos? então um ponto bem importante aqui a respeito da caracterização política do nosso Distrito Federal então é importante que a gente entenda o seguinte antes da gente pelas questões aqui é importante a gente entenda o seguinte que Brasília foi tombada pela Unesco e pelo IFAM para a preservação do seu projeto urbanístico único não existe nada no mundo só existe Asa Sul e Asa Norte aqui né somente em Brasília existe Asa Sul e Asa Norte tá bom? então o projeto urbano de Brasília ele tem uma caracterização única e ele ganhou contornos ainda mais bonitos com as lindas obras do nosso querido Oscar Niemeyer galera que tem dificuldade em saber quem Oscar Niemeyer fez aí tio Wesley fez publicação ontem em homenagem ao aniversário de Brasília ele fala trazendo lá todas as principais obras do Niemeyer em Brasília eu falo pra vocês eu eu professor Wesley ainda me enxoco quando eu vou saber que algumas obras que eu gosto tanto também são obras do Niemeyer que a gente nem sabia vou dar isso pra vocês quartel general do exército QG do exército eu não sabia que era obra do Niemeyer não sabia eu tava lá apreciando esses dias na praça dos cristais feitas pelos nossos queridos do Burler Marx e eu não sabia que era obra do Niemeyer achei lindo já de cara mas não sabia eu sou muito sincero quando eu falo quando eu não sei das coisas eu vou descobrindo aqui eu sou um cara curioso hoje passei a manhã todinha lendo então a gente tem que tentar em movimento sempre vai aprender alguma coisa nova e como professor a gente tem que se atualizar beleza então é um ponto bem importante aí então Brasília ela vai ganhar essas características únicas então por isso que Brasília é tombada tanto em escala mundial pela Unesco a partir de 87 quanto em escala nacional pelo IFAM a partir de 1990 em ambos os casos o tombamento é de 112,25 km² dessa área tombada sendo que a gente vai lá tem os limites que vão lá pelo córrego Vicente Pires ao sul a Épia ao oeste o córrego ao norte e o lago paranormal a leste sendo que engloba ali uma área pertencente a quatro regiões administrativas do Distrito Federal plano piloto cruzeiro sudoeste otogonal que é uma região administrativa só e a candangolândia que pra gente tem que chamar só candanga que ia ser muito mais top a gente só chama de candanga mesmo tá bom? então outro ponto importante aqui é que o Distrito Federal ele surge lá em 1891 na primeira Constituição Republicana aquela lá que separou uma área pro Distrito Federal de 14.400 km² e ele vai ficar existindo até 1960 quando por decreto lá tava planejada a mudança da capital no dia 21 de abril de 1960 beleza? então com a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960 passa então a capital a vir para o Planalto Central e passa então o antigo Distrito Federal que tinha lá no Rio de Janeiro sendo modificado aqui para o nosso Planalto Central para a nossa área então aqui do novo Distrito Federal aqui onde nós temos hoje entre o Estado de Goiás e o Estado de Minas Gerais com uma área que foi destinada lá de 5.850 km² lá propostos depois do nosso relatório Belcher tá bom meninos? então um ponto importante aí que Brasília vai crescendo 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 ganha regiões administrativas essas cidades vão crescendo 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 a população daqui vai crescendo junto com essas cidades e aí vai chegar um momento que vai se questionar cara como a gente não pode ter representatividade no Congresso com uma população tão grande então Brasília que tinha na sua origem prefeitos depois muda para ter o que? governador mas governadores o que? indicados até 1989 tá? passa a ter então o direito de conquistar a sua autonomia política administrativa a partir da emenda constitucional número 1 que deu ao DF o direito de escolher os seus representantes para o Congresso Nacional esses eleitos a partir de 86 na primeira eleição do DF participam da constituinte de 87 que criam a nossa CF de 88 que dá a definitiva autonomia política administrativa para o Distrito Federal e consuma-se então com as primeiras eleições gerais do DF em 1990 e a eleição de quem? Roriz é o 15 assim senhor Roriz é um trabalhador então Roriz é eleito lá em 1990 e assim meus meninos nós vamos ter então além da eleição do Roriz a primeira vez são eleitos os nossos 24 deputados distritais 8 federais 3 senadores e 1 governador é isso que você vota nas nossas eleições tá bom? então isso aí tá um pouquinho do nosso reflexo tá? tá aí um pouquinho do reflexo da nossa aulinha de hoje tá bom meninos? tá aí um reflexo da nossa aulinha de hoje recomendo para a galera que não assistiu ainda nossas aulas passadas recomendo ver lá a nossa formação pré-construção de Brasília a nossa formação da construção de Brasília e a nossa aulinha de hoje aí desse projeto bem legal aí pelos pedagógicos chamado Brasília 061 então um pouquinho da nossa história aqui e da caracterização da nossa cidade então vamos tacar de pó aqui Jôzes vamos para as nossas o que? questões então aqui ó gabaritando o RID com o lindão do tio Wesley para vocês então vamos lá ó questão de número 1 fala em 1987 em 1987 Jôzes Brasília foi declarada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco por suas características arquitetônicas representarem um verdadeiro museu a céu aberto em virtude de a capital possuir um grande acervo da arquitetura e do urbanismo arte de cor cara olha que legal Jôzes vem com o tio Wesley aqui vem com o tio Wesley aqui Jôzes Brasília foi projetada nessa cidade o que? moderna não foi? o projeto urbanístico e arquitetônico era o que? modernos então Brasília foi projetada dentro do estilo arquitetônico arte de cor? não Brasília foi projetada aqui meus meninos dentro do estilo arquitetônico o que? modernista professor então a nossa questão está o que? nossa questão está errada beleza? nossa questão está errada então Brasília pega atenção aqui professor então onde a gente vai ver aqui arte de cor? gente a principal cidade da América Latina que foi construída baseada no estilo arquitetônico arte de cor foi Goiânia Goiânia teve sua obra iniciada a partir de 1933 e concluída lá em 1942 com inauguração lá com grande festa grande pompa Goiânia sim foi criada baseada onde? no estilo arquitetônico arte de cor quando nós falarmos de Brasília Brasília foi criada aqui ó no estilo arquitetônico modernista então arte de cor Goiânia modernista Brasília tá bom meninos? bem interessante nossa questãozinha de número 1 aqui já vejo que vocês estão acertando e meus meninos estão espertos demais galera galera tá esperta demais eu gosto desse povo bonito e esperto que a gente tem aqui nas nossas aulas aqui nos pedagógicos então vamos pra nossa questãozinha de número 2 porque é o seguinte ó vem comigo aqui Jôs vou levantar uma hashtag vocês vão levantar essa hashtag aí vocês vão postar uma fotinha lá do tio Wesley hoje ó fazer aquela cara de galã de novela da 6 tem que ser da 6 Jôs que é a dos escravos eu falo merda né Jôs mas vamos lá então ó vou subir a hashtag lá ó sextou bonito beleza sextou bonito sextou bonito sextou aqui comigo então pega a dica e pronto pra passar no efetivo pega a visão tem que gabaritar a rede de montão então a musiquinha do sextou bonito aí hoje pra gente então sextou bonito sextou aqui comigo então pega a dica e pronto pra gabaritar a rede pega a lição cola com o tio Wesley meu irmão então vamos aqui então coloca a hashtag sextou bonito aqui com o tio Wesley hoje porque a nossa questão de meio de dois fala o seguinte ó no final da década de 50 no meio do seu planalto central o Brasil construiu uma nova capital em apenas 3 anos Brasil tornou-se o principal símbolo olha aqui ó da arquitetura modernista opa até que tá certo eu sou no mundo e a única cidade feita no século 20 a ser declarada patrimônio cultural da humanidade pela unesco meninos questão de número 2 está o que ó o que errada falamos sobre isso hoje Brasília não é mais a única cidade no século 20 a merecer essa distinção aqui Brasília agora é o que a primeira Brasília é o que a primeira cidade do século 20 a ganhar essa distinção então olha aí ó cestou bonito boa aí meninos então essa questão de número 2 está o que meninos errada por que professor a outra cidade aqui do século 20 a merecer essa distinção aqui ó o região lá a Pan Pulha que fica onde lá em nossa Minas Gerais então questão de número 2 está errada olha aí o pessoal colocando cestou bonito isso aí cestou bonito o pai está rico hoje eu recebi no meu trampo cara essa música é boa depois você ouve lá Jesus Coelho cestou bonito meu irmão essa música fica na tua cabeça uns 3 dias é pior do que aquela música do ponto de fadas então na semana passada a gente estava de conto de fadas hoje a gente está de cestou bonito então a gente tem aqui a música da sexta-feira então semana passada foi o conto de fadas é um conto de fadas não é o conto de fadas de um carpinteiro isso hoje é cestou bonito cestou bonito hoje o pai está rico hoje eu recebi no meu trampo essa música é boa então vamos lá a gente vai ouvir aqui Jesus que a gente sai daqui beleza então vamos para a nossa questãozinha de número 3 que ela fala o seguinte ó figura importante para a história de Brasília e uma das principais figuras políticas do Distrito Federal Joaquim Roriz foi o primeiro governador o que? eleito do DF aonde? lá em 1990 a questão está o que Jesus? a questão está o que? corretíssima meu irmão falou aqui tem que ter que botar de azul Jesus então falou aqui de Joaquim Roriz ele é uma figura histórica importante para Brasília e uma das principais figuras o que? políticas do DF você pode amar ou você pode odiar mas você nunca vai passar sem um pensamento sobre o Roriz Roriz vai te marcar ou você vai gostar dele ou você não vai gostar mas o Roriz é uma figura extremamente emblemática para a história da política do Distrito Federal que foi o nosso primeiro governador eleito a partir de quando? de 1990 a questão correta vou lá para a nossa próxima questãozinha aqui questão de número 4 ele está botando um cestor bonito aqui top então a nossa questão de número 4 é o seguinte o Distrito Federal é pessoa jurídica de direito público interno ente da estrutura político-administrativa do Brasil de natureza do que? olha aqui falamos sobre isso na nossa aula de natureza sui generis professor por que que Brasília de natureza sui generis? porque ele possui tantas competências reservadas para os estados quanto aquelas previstas para os municípios por isso que ele é o que? sui generis para a galera da educação ficar com isso aqui na cabecinha ainda melhor você vai lembrar lá do artigo 211 da Constituição que fala sobre a educação sobre o papel dos estados e o papel dos municípios então o artigo 211 fala lá que é papel do município vai estar o que? Educação infantil e o ensino fundamental é papel dos estados ofertar o que professor? ensino fundamental e ensino médio no DF a gente não tem isso a gente junta aqui ó tudinho aqui e vira o DF por isso que o DF é um sui generis ele possui tantas competências reservadas aos estados quanto aquelas previstas para os municípios tá bom? então a nossa questão fala aqui ó mas sim um ente especial que acumula competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios por isso nossa questão está o que ó nossa questão está corretíssima e ó Jô Cisclade jogou aí ó cadê os likes? cadê os likes? se eu abrir aqui e não tiver muito like eu vou ficar muito bravo tá aqui ó 193 likes só Jô Cisclade falta a gente estar na aula aí deixar o nosso like lá deixa o likezinho lá faz o cocô curte comenta e compartilha e fala aí que você está gostando da nossa aula aqui no nosso sextão bonito aqui no projeto Brasília 061 aqui outra coisa não esqueça de fazer o que é Jô Cisclade se inscrever no nosso canal então vamos lá para a nossa questãozinha de número 5 que ela fala o seguinte Jô Cisclade o poder legislativo do Distrito Federal é representado por quem ó pela Câmara Legislativa do DF cuja nomenclatura o que que a nossa nomenclatura representa? uma mescla de que? de Assembleia Legislativa que é o poder das demais unidades da Federação dos Estados e Câmara o que? Municipal que representa o que? o Legislativo dos Municípios tá certo aqui professor? tá certíssimo a Câmara Legislativa é formada por 28 deputados distritais Jô Cisclade eu acho que não a nossa Câmara Legislativa aqui ó é representada por 24 deputados distritais por isso a nossa questãozinha está errada beleza? a questãozinha está errada aí pra vocês beleza gente? então pega a dica aí questãozinha de número 5 errada a questão tá toda correta o erro tá aqui ó na quantidade de deputados distritais vou dar uma dica pra vocês chegou na hora da prova chegou na hora da prova toma cuidado com essa quantidade de números a banca vai fazer isso aí pra você vai manter umas questões longas com números pra te confundir então as vezes o erro tá apenas nos números toma cuidado na hora de fazer a sua prova beleza? joga aqui Jô Cispa a nossa questãozinha de número 6 e ela fala o seguinte ó quanto a natureza jurídica e política do DF é correto afirmar que o Distrito Federal por força de lei ainda não possui autonomia política administrativa questão o que gente? essa tá fácil de mais questão erradíssima o DF conquistou a sua definitiva autonomia política administrativa onde? na nossa Constituição Federal de 88 então a CF de 88 deu ao DF a sua definitiva autonomia política e administrativa por isso nossa questãozinha de número 6 está errada questão erradíssima pra vocês bora aqui pra nossa questãozinha olha aqui de número 7 o primeiro governador do DF foi indicado em 1969 pelo governo JK JK cara muito fácil primeiro governador eleito do DF aconteceu onde professor? em 1969? sim primeiro governador eleito indicado no DF foi lá em 1969 o nosso querido Hélio Prats só que a indicação do Hélio Prats que era um militar ele aconteceu durante o governo do JK? não aconteceu aonde? durante a ditadura militar então aconteceu durante a ditadura questão de número 7 só pode estar o que Joses? errada questão de número 7 só pode estar errada questão bem tranquila aí pra vocês beleza irmãozinho questão bem tranquila você errou isso aqui Joses Cleide vem pra cá vem pra cá o cara que errou essa questão de número 7 corta pra 18 tem que apanhar de chicote de gato morto até o gato fazer o que Joses Cleide? ressuscitar de novo e o gato ressuscita de novo Joses Cleide? não apanhar eternamente então toma cuidado com isso meus meninos toma cuidado com isso não pode esquecer isso aí ó jamé, jamé, jamé jamais beleza? então vai pra nossa questãozinha de número 8 aqui ó questão bem tranquila também ela fala o seguinte a autonomia política concedida pela constituição de 88 opa a gente ganhou autonomia na constituição de 88 ganhamos consumou-se aonde? em 1990 até que tá certo? certíssimo com a eleição inédita de quem? do primeiro governador Roriz da Pão, da Leite e da Lotte e dos nossos o que? deputados distritais questão tá o que Joses? questão tá corretíssima questão redondinha pra vocês aqui então a nossa conquista da autonomia se dá então a partir da nossa CF de 88 questão aí corretíssima pra vocês então vamos lá pra nossa questãozinha de número 9 Joses Cleide do céu já estamos na questãozinha de número 9 velho hoje já tá aqui Joses hoje Joses Cleide com furadeira e tudo mais nós conseguimos superar de novo a gente ó vocês não sabem mas eu Joses Cleide a gente tem um desafio aqui de conseguir fazer essas aulas que é uma aula pra uma hora e meia né Joses a gente consegue concluir ela aí uma hora a gente tá sempre cumprindo aqui o nosso desafio agora nós estamos com 56 minutos faltam duas questõezinhas bem tranquilo vai dar até pra mandar um big beijo pra vocês hoje ó hoje vai tá top beleza? gato tem sete vidas o gato ressuscita e fala toma vergonha boa Vânia boa aí Joses Cleide o gato tem sete vidas vai ter que ressuscitar pra cada uma das sete vidas dele vai apanhar eternamente sete vezes tá? então joga na nossa questão aqui questão de número sete porque ela fala o seguinte ó a história política da capital tem na figura de Elmo Cerejo primeiro governador de Brasília o principal responsável pela criação da campanha campanha perdão pra campanha de erradicação de invasões que terminaria com a criação da região administrativa de Ceilândia em 1971 cara olha que questão legal ela traz aqui né falando sobre a nossa criação da nossa querida Ceilândia lá pela campanha de erradicação de invasões a nossa cei então a cei criou lá em 1971 a nossa Ceilândia tá bom? e ela fala então que essa pessoa que criou a nossa cei aqui foi o nosso querido Elmo Cerejo e aí a galera fala não professor quem criou o Ceilândia não foi o Elmo Cerejo quem criou o Ceilândia foi o nosso Hélio Prats quem criou o Ceilândia foi o nosso Hélio Prats que foi também o que? o primeiro governador de Brasília então a questão só pode estar o que meninos? nossa questão só pode estar errada mas um ponto importante dessa questão que eu queria trazer pra vocês é o seguinte ó muitos alunos me perguntam professor quem foi Elmo Cerejo quem foi esse cara que tem um estádio Cerejão tem a menina Elmo Cerejo ali de Taguatinga quem foi esse cara? esse cara foi o segundo governador de Brasília ele vai substituir o nosso doutor Hélio Prats da Silveira e ele é um cara extremamente importante para a figura da nossa capital por quê? porque ele vai mudar a estrutura rodoviária da cidade vai começar a colocar aqui os nossos semáforos manda construir outras estradas outras pistas manda alargar aquelas que já tinham então um cara extremamente importante aqui e também vai ser o cara que vai criar o nosso parque da cidade esse é aquele lugar gostoso a gente gosta de se divertir foi criado durante o governo do nosso querido Elmo Cerejo tanto que o nome do parque o primeiro nome lá é Rogério Piton né então a galera mais velha de Brasília ele conhece lá o parque da cidade como Rogério Piton o parque Rogério Piton lá que era o nome do filho do Elmo Cerejo que morreu no acidente automobilístico entendeu? o nome lá do filho dele para o parque da cidade depois foi modificado lá para o nome da dona Sara Kubitschek então por isso chama lá parque Sara Kubitschek então questão de número 9 está errada e para finalizar fechar a conta e passar a régua coube a Israel Pinheiro presidente da companhia urbanizadora da nova capital a nova cap e primeiro prefeito de Brasília o que Jesus Cristo? o papel de liderar o projeto de construção da nossa nova capital a questão só pode estar o que? certíssima falou do doutor Israel tem que lembrar que além de presidente da nova cap ele foi o que? o nosso primeiro prefeito de Brasília e o cara responsável por liderar essa bagaça dessa cidade maravilhosa do qual vos falo então meus meninos vem com o tio Wesley aqui porque eu só queria agradecer cada um de vocês os mais de 250 pessoas que estão aqui agora na nossa live beleza gostaria de agradecer a vocês não esqueçam aí de compartilhar a nossa aula gostou da nossa aula de hoje? faz o cocô curte comenta compartilha manda para a galera que não pode assistir agora fala assim ó assiste essa aula desse perturbado do tio Wesley você vai aprender alguma coisa que pode ajudar você na hora da sua prova tá bom meus meninos então eu gosto de agradecer cada um de vocês vai ser ó um big beijo duplo para vocês pega a dica tchau 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 tchau